Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! Caramba! Mano do céu, é vídeo que não acaba mais! Galera, no vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, e alguns detalhes importantes a respeito da atualização 1.2.0. Aliás, hoje é dia de festival! E já deixo aqui o convite pra todos vocês, né? Que às 19h estaremos destrinchando tudo no novo evento de Ostara, galera. Então, já anota aí, daqui a pouquinho eu vou estar colocando o evento na ativa já aqui no canal pra você ir lá e já anotar pra não esquecer, né? Pra clicar lá pra ser lembrado. Galera, seguinte, mano, todo mundo sabe, né, que chegou junto com a atualização, o Transmog, que é aquela questão onde você pode mudar, né, o visual, a aparência dos seus equipamentos e tal. Só que diferente de Odyssey, onde você só entrava no inventário e trocava, aqui você tem que pagar 50 pratas, mano. É sacanagem, mas enfim, colocaram isso aí e a gente vai ter que se adequar. Meu, o B.O. é que, pô, mano, querendo ou não, a gente vai fazer isso muitas vezes no jogo, né, e essas pratas vão acabar logo. Então, esse vídeo é pra isso e você não leu errado o que tá escrito na thumbnail, cara. Dane-se, dane-se, dane-se essas 50 pratas. Por quê? Porque, manos, tá ativo ainda, tá ativo ainda o glitch excepcional de, como é que fala, de runas, né, de runas lá em London. Dane-se, obviamente, você pegando trocentas runas, você vende e ganha muito dinheiro, muita prata. Praticamente, essas 50 pratas que você vai ter que gastar, acaba sendo inúteis, tá ligado? Você vai ganhar muita grana, capaz que você termine o jogo, zere, platine e não vai gastar toda a prata que você conseguir com esse farm. Todo mundo conhece, é um farm velho já aqui do canal. Eu jurava que esses caras iriam arrumar, né, esse farm dessa vez, até porque colocaram algo no jogo que todo mundo queria pra ser pago com prata, o mínimo era ter removido esse farm. Ainda bem que não removeram. Galera, pra quem não conhece, né, quem ainda não viu, tá começando o jogo agora, não acompanha o canal há um bom tempo, esse farm, ele tá na região de London, exatamente nesse ponto onde eu tô marcando aqui agora, ó. Tá vendo aí? Cara, chegando lá, não tem erro, você vai encontrar 3 pedintes, tá? Eu testei com esse cara aqui, ó, olha só o que acontece. Você chega lá, entrega uma moeda pra ele e sobe com a Sunin. Resgata a Sunin, dá dinheiro pra ele de novo, sobe com a Sunin outra vez. E isso vai fazer com que ele fique dropando eternamente, tá? Pra sempre mesmo, né, enquanto não arrumarem, claro. É, runas, galera, runas, tá? Então, assim, vocês podem ver aí, ó. Mano, é infinito. Você pode ficar fazendo quantas vezes você quiser. Tá vendo? Depois eu até testei com o pedinte do lado e funcionou também. Meu, é só alegria. Depois que você já pegou um monte de runa, cara, faça o quanto você quiser, entendeu? Você vai pra uma lojinha, né, pra uma tenda, um vendedor que tem bem aqui do lado, olha só. Chegando aqui, é só você vender, cara. É só você vender. Venda quantas você quiser. E já era, tá vendo ali, ó. Uma brincadeirazinha rápida. Olha quanto de prata que me gerou. Velho, e só alegria. Volta pro assentamento, vai lá no Gunnar e usa, né, a troca de aparência. Meu, nem se importando mais com o 50 prata. Então, galera, aproveita, tá funcionando ainda. Lembrando que eu tô testando na versão 1.2.0 do jogo, no PlayStation 5, beleza? Cada um de vocês que testar e continuar funcionando, vai colocando aqui no comentário. Ó, testei no Xbox Series S na versão 1.2.0. Funcionou. E assim por diante, pra que a galera chegue aqui e veja que na plataforma que eles têm, está funcionando também ou não, beleza? Meu, muito simples, corre lá fazer e grita comigo. Hashtag dane-se 50 pratas. Agora você vai ser rico, mano. Tá funcionando ainda? Corre lá. Não se esqueça de dar uma olhada na nossa lojinha virtual também. Gostando dos itens que preparamos pra vocês, vai lá, adquira com a gente, tá bom? Siga o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as novidades em primeira mão. E também no Instagram, pra poder participar dos sorteios que só acontecem lá. Quer conteúdo exclusivo? Torne-se membro do canal também, os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Nos vemos às 19h, desossando Ostara, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho